Um homem foi preso nesta última terça-feira, dia 25, na BR-401, município do Cantar, ao sul de Roraima, com mais de uma tonelada de alho contrabandeada na Guiana. A Polícia Rodoviária Federal iniciou buscas a um veículo que não havia parado na fiscalização do posto da Receita Federal, em Bonfim. O condutor abandonou o veículo e fugiu a pé, mas logo os agentes o encontraram. Em seguida, eles realizaram vistoria veicular, momento em que encontraram 105 sacos de alho, totalizando 1.050 kg. O homem já havia sido preso em junho pelo mesmo crime. A prática configura contrabando que consiste na importação de mercadoria proibida, atentando contra a saúde pública e a administração pública. A PRF encaminhou o suspeito e o produto para a Polícia Federal para as providências cabíveis. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima.